A primeira etapa do Residencial Vila Rica já foi entregue, mas você tem a oportunidade porque a segunda etapa vai ser entregue logo, não vai, Toninho? Fevereiro de 2001, agora vai entregar a próxima etapa. Quem quiser participar, dá tempo, corre pra cá. O pessoal que já esteve no local, não fez a inscrição, ainda corre, senão vai se arrepender. E depois, olha, o local é ótimo pra você. Fica em Guarulhos, na verdade. Jardim Lebron, Guarulhos, no local alto, a 200 metros tem o Hospital Maria Luísa, Escola 1º e 2º grau, supermercado, padaria. É um local excelente. A localização, Toninho? Pra chegar no local é fácil. Vem pela Ayrton Senna, antiga Trabalhadores, é só entrar à direita na saída da São Miguel, no quilômetro 26, e manter em frente e paralela com a Ayrton Senna, seguindo as placas de indicação que ela leva até o local sem problema nenhum. Pronto, já chegou no sobrado de dois dormitórios, vaga de garagem, dentro de um condomínio fechado com segurança 24 horas. Na área comum tem todo o lazer, tudo completo, tem a creche também, piscina na área de lazer. Vai ter duas piscinas infantis, duas adultas, quiosca, uma churrasqueira pregrada, e vai ter também quadra polisportiva e uma creche dentro do condomínio. Não precisa comprovação de renda. O valor total é R$ 38.700. É o sistema de cooperativa, então você tem a inscrição, que é de R$ 200. A adesão é de quanto? Cinco parcelinhas de R$ 780, só após a quitação da adesão que começa a pagar as mensagens, a partir de R$ 295. O importante é que você vá visitar o local. O importante é que você tenha a sua casa própria para morar. Então não perca tempo não. Marketing Abterra, a realização é chape. Todos os dias tem plantão, das 9 da manhã até as 7 da noite. Mais uma vez, endereço. Avenida José Miguel A, que é o número 200, em Guarulhos. E o telefone, Toninho? 558-531-67 ou no 6412-8264. Quem sabe essa não é a sua grande chance. Fãs 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 Fã